Música 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 É isso pra vocês, vocês me ligam, faz a noite e vem assim Não tem confesso, não tem que ficar depois Quero seu corpo, sua alma e sua mente Porque você não tem, vem me encontrar Porque você não tem, vem me encontrar Porque você não tem, você vai ter, 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 você vai ter e eu morro lá